E no dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou um acordo com o Conselho Nacional de Justiça para fortalecer o combate a esse tipo de crime. Se nada for feito para enfrentamento desse crime, no final dessa década, o tráfico de pessoas chegará a converter-se na principal modalidade de crime transnacional. A prevenção ainda é a melhor forma de combater o problema. Nesta semana em que se comemora o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foi assinado um acordo técnico entre o Ministério da Justiça e o CNJ, e também criado um comitê para a orientação das ações. Haverá também parceria entre Brasil e Estados Unidos. Toda essa tarefa, nós estamos muito juntos hoje com os Estados Unidos da América. É um parceiro absolutamente decisivo nessa luta pela democracia. De acordo com o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas de 2018, 59% dos casos ocorrem com o objetivo de exploração sexual, e 34% envolvem a destinação ao trabalho forçado. E os principais alvos são mulheres e meninas. Não dá mais para a gente ter apenas uma foto da criança ou da pessoa desaparecida atrás de uma conta de água e luz. Nós precisamos ter um alerta imediato. A pessoa, a criança desapareceu imediatamente. Nós temos que receber um alerta aí, no nosso celular, no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, de que aquela pessoa desapareceu. E a sociedade nos ajudar imediatamente a encontrar a pessoa desaparecida. E a gente vai fazer o olho com o olho com o olho com a gente. E a pessoa, a pessoa, o olho com a gente. Obrigado.